Senhor presidente, novos vereadores, munícipes, imprensa, falada e escrita, presidentes da associação, senhor Valdo Miro e os demais, cumprimento a todos. Juliano lá do bairro do São Joaquim, todos os moradores que se fazem presente essa noite. Enfim, Dimas ali com sua esposa que sempre estão aí na câmara acompanhando. Valdir, nosso amigo flamenguista, que também é um pouco vascaíno, Godoy do Projeto Paralímpico. E, enfim, cumprimento a todos com uma boa noite. E quero comentar um pouco sobre ontem. Ontem foi um dia muito triste para todo o nosso país. Eu vejo com muita tristeza o que houve com o impeachment. O pessoal solicitando o impeachment de uma presidente. E, para nós brasileiros, é vergonhoso, é triste. A gente passar por momentos desses. Mas a gente sabe que, quando as coisas não vão bem, quando são mal administradas, isso vai ocorrer. Isso em âmbito nacional, em qualquer local. Não sei se vai resolver alguma coisa, tirar a presidenta, vai ficar o vice do Michel Temer lá do Cunha. E não sei o que vai acontecer. Mas eu acredito que melhorar, isso eu acho que não vai. Acredito numa nova eleição, se possível, que o povo pudesse escolher alguém. Acredito que o caminho seria esse. Mas, um momento muito triste ontem, onde os deputados foram e votaram pelo sim para a cassação da Dilma. Embora eu seja favorável também que ela saia de lugar para outro. Eu digo isso em qualquer local. A pessoa não está indo bem, não está fazendo bem para a população, exercendo órgão público, não está com vontade, está desanimado, está fazendo coisas que não deve, saia fora e dá lugar para quem quer fazer o bem. Muitas pessoas boas têm, e a gente não pode viver num país de corrupção, onde começa um mar de lamas grandioso e se estende por todo o nosso país. E quem paga a conta somos nós, aí que pagamos tudo mais caro e ficamos desolados com a política nacional. E vou dizer uma coisa, os vereadores que também entram junto, infelizmente por algumas pessoas que falam que todos os políticos são assim, e eu entro numa defesa muito grande, porque eu conheço a cada um vereador dessa casa, e os moradores também sabem que o mais próximo da população é o vereador. É o mais próximo que você pode conversar, é o vereador, é o que você tem acesso, você sabe onde mora, você sabe quem é, ele anda ali pela tua rua, e você pode contar com ele. Então, eu quero dizer que com muita tristeza ontem aconteceu o impeachment acompanhado por todos os brasileiros, houve uma grande festa aqui em nossas cidades, mas que Deus sabe o que é melhor para o nosso país. Quero dizer que eu estive numa reunião com alguns dos demais vereadores no São Bernardo, na igreja, na semana passada, onde foi discutido a respeito da pavimentação que está sendo feita na rua Salgado Filho, na Freipo e Carpo, e estávamos lá, junto com os moradores, onde queriam definir se era para arrumar melhor o passeio, colocar grama e tal, uma boa reunião, e a população foi lá participar, só que no final ficou na mesma situação que estava. Então, é bom que a população participe e levante os problemas antes de estarem fazendo as obras. E isso que aconteceu lá no São Bernardo, várias solicitações foram feitas e acatadas, esperamos que todas elas sejam resolvidas. também estive na reunião do CONSEG, o CONSEG é o Conselho de Segurança, qual eu fiz um requerimento aqui na Câmara de Vereadores, solicitando para ativar esse Conselho de Segurança, qual, através de um movimento popular, ele ganhou muita força. As pessoas, devido aos vários assaltos e ao aumento da violência em nossas cidades, saíram para as ruas, protestaram e vieram aqui na Câmara de Vereadores, vieram em vários setores aí de nossas cidades e, através disso, foi reativado o Conselho de Segurança. Estava lá o seu Vladimir, estava lá várias lideranças e vários moradores também. E a Associação Vereador Iguaçuano também se fez presente naquela reunião. E também teve essa reunião na Associação do Bento Munhoz. O seu Valdir estava lá, junto com as lideranças, e foi entregue uma caixa para as pessoas colocarem as suas denúncias dentro dessas caixas, as quais em 15 dias vão ser abertas e com a presença dos policiais ali para verificarem as denúncias que a população tem para poder dar uma solução e uma resposta para os moradores. É uma iniciativa muito boa do Conseg, estou participando sempre dessas reuniões e feliz pelas pessoas voluntárias que estão ali lutando para mais segurança. A gente sabe que o deputado Ussi, através de sua força, conseguiu transformar a companhia em batalhão, a qual vai melhorar muito a segurança em nossas cidades. Então, a gente está otimista também com a conquista desse batalhão, através do deputado Ussi, que transformou essa companhia em batalhão. Então, a gente fica feliz por saber que tem pessoas e os nossos líderes políticos estão trabalhando em várias áreas de nossas cidades. Hoje estou entrando com o requerimento, pedindo o nivelamento da rua César Serre, ali do bairro do São Joaquim, bem como a colocação no programa de pavimentação, essa rua do bairro do São Joaquim. Uma rua ali bem movimentada, uma rua onde vários moradores solicitam o problema de poeira, problema ali que causa vários transtornos aos moradores. Inclusive, esse nivelamento se faz muito necessário, porque aproximadamente sete casas vêm alagar ali através de enxurradas quando tem os dias de chuva. Então, a gente espera que esse requerimento que a gente faz, que com certeza será aprovado pelos senhores, que a Secretaria envolvida, a Secretaria de Obras, vá lá e dê uma atenção para esse bairro e principalmente para essa rua. Pois a gente, quando a gente faz aqui o pedido, não é para atender um vereador, mas sim para atender toda uma comunidade. Então, a gente com certeza vai estar ali na Secretaria de Obras, sempre cobrando e tenho certeza que se tiver um bom senso ali do Secretário de Obras e tenha ali, que possa resolver esse problema ali que os moradores querem. Tivemos aqui também numa reunião junto com vários prefeitos, com o deputado Hussein, onde foram anunciadas várias verbas para toda a região. Então, como é importante, gente, nós termos os nossos líderes, as nossas pessoas aí que lutam e trabalham aí em nossas cidades. E o deputado Hussein, ele vem trabalhando em todas as áreas de nossas cidades. E é sabido aqui de todos os vereadores, bem como de toda a cidade, de todos os idosos aí que fazem parte da Associação dos Idosos, hoje aí representada pelo Sérgio, Sérgio Jaskil, que está aí. Ele sabe, e todos nós sabemos a importância e a precisão de um ônibus novo para fazer o transporte de nossos idosos para as suas atividades. Na gestão do Hussein, quando ele era prefeito, foi conseguido a sede da Associação da Terceira Idade, lá em São Cristóvão, uma sede boa. E agora, nesse mandato, agora do prefeito, está sendo aumentado já o espaço físico, construção de banheiros. E, pois, aumentou muito o número de idosos que fazem parte dessa associação, que é muito bem dirigida pela coordenadora Marisa e também por toda a diretoria da melhoridade. E eu aqui, o meu terceiro requerimento nessa Casa de Leis, foi solicitando, junto ao prefeito municipal, que encaminhasse para os órgãos estaduais e federais, a solicitação de parcerias para a compra de um ônibus, o qual a gente sabe a necessidade que tem para esses idosos. Bem como esse ônibus que hoje a terceira idade tem ali, que é usado por toda a prefeitura, foi conquistada também no mandato do Hussein. Então, passou-se muitos anos e, como praticamente todas as pessoas usam esse ônibus, o ônibus não está em boas condições para o transporte. E, nesse mandato também, junto ao prefeito, e quero dizer que a gente foi atendido também, junto com a diretoria na época, pelo prefeito, que, a partir de então, os idosos não foram mais viajar com ônibus velho e sempre foi contratada uma empresa e o transporte sempre foi com segurança para os idosos, mas sempre foi contratado. E, através desses pedidos que nós tivemos, pleiteando junto com a diretoria e todos os idosos, foi anunciado uma verba para a compra de um novo ônibus no valor de 350 mil reais e é notória a alegria de todos os idosos de nossas cidades, pois é um pedido que todos têm, pois existem vários atrativos na terceira idade e a gente que acompanha há 15 anos a terceira idade, agora eu estou lá como voluntário, todo mundo sabe da ligação que eu tenho com os idosos, eu não estou lá por outro motivo, se não é por gostar e amar estar junto com os idosos, então a alegria é grande. E esse trabalho da solicitação do ônibus é uma sensibilidade também do deputado Usin, que gosta muito dos idosos, sempre também deu o seu melhor pelos idosos, é um trabalho de toda a diretoria, eu fiz esse pedido, várias reuniões e ano passado a gente já vinha conversando com o deputado e agora na vinda do governador foi entregue um ofício que foi encaminhado ali pelo prefeito em mãos do governador e também do deputado Usin. Tudo bem que não me avisaram que isso ia acontecer e foi entregue através de uma outra pessoa, mas foi esclarecido tudo e os idosos sabem bem e o comentário já saiu logo após e a gente fica feliz por essa conquista. Então, eu quero parabenizar aí todos os idosos, quero parabenizar aí toda a diretoria da terceiridade através da dona Silvia, que a gente se conhece desde quando eu era criança, nós somos amigos pessoais com a dona Silvia, com o seu Bugai, bem como vários ali que estão na diretoria. Então, e quero parabenizar também a sensibilidade do deputado Usin para conseguir essa verba através de uma emenda para a aquisição desse ônibus da terceira idade. Então, a gente fica agradecido de poder estar contribuindo e colaborando aí para que as coisas aconteçam também em nossas cidades e também para nossos queridos idosos. Então, seria isso. Meu muito obrigado.